Diretamente Restante Lovefuck E quem diria menor de periferia Fui me levantando aos poucos Sempre em busca da melhora Nós não prestava lá na boca das vizinhas O foda é que sua filha gosta muito do maluca E se eu saco as de cem elas fica pousada E se eu passo de velar ela quer encostar Louca pra me fazer um convite que até é uma foda Viu que nós tá voando base em outro patamar Mundão girou, vitorioso eu sou Sempre em busca da melhora pros meus ideais Vou sempre honrar quem me instrui, o meu exemplo é meu pai Os de verdade eu sei quem são, esses não são banais Mundão girou, vitorioso eu sou Sempre em busca da melhora pros meus ideais Vou sempre honrar quem me instrui, o meu exemplo é meu pai Os de verdade eu sei quem são, esses não são banais Estão com mais diretamente Restante Lovefuck E quem diria menor de periferia Fui me levantando aos poucos Sempre em busca da melhora Nós não prestava lá na boca das vizinhas O foda é que sua filha gosta muito do maluca E se eu saco as de cem elas fica pousada E se eu passo de velar ela quer encostar Louca pra me fazer um convite que até é uma foda Viu que nós tá voando base em outro patamar Mundão girou, vitorioso eu sou Sempre em busca da melhora pros meus ideais Vou sempre honrar quem me instrui, o meu exemplo é meu pai Os de verdade eu sei quem são, esses não são banais Mundão girou, vitorioso eu sou Sempre em busca da melhora pros meus ideais Vou sempre honrar quem me instrui, o meu exemplo é meu pai Os de verdade eu sei quem são, esses não são banais Mas como vai ser exatamente? Restante Lovefuck The sun is the beach The sun is the chill No, no 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 Amém.